Quero ajudar a minha equipe, eu quero fazer história nesse clube maravilhoso. Então eu tô muito motivado de fazer bastante gols e ganhar bastante título. Fiquei muito feliz em tiver essa proposta. O Alex, o diretor, gostou muito do que eu apresentei. E eu fiquei muito feliz com essa proposta. E eu, de coração, eu decidi vir pra cá, porque eu achei que aqui eu posso dar mais de mim. Eu sou um jogador alto, né? Por ser da minha esta altura, eu sou muito rápido, né? E cabeceio muito bem. Isso daí é um dos meus pontos mais fortes do futebol. Então esses daí são os meus pontos. Eu já tinha pesquisado o clube, né? Eu vi que a estrutura era muito boa daqui. Eu vi que os atletas também são muito em alto nível, técnico. Então antes de eu vir pra cá eu pesquisei e eu gostei bastante da estrutura daqui. Bastante mesmo. Tô muito motivado de estar aqui. Tô muito feliz mesmo de estar aqui. Eu quero ajudar a minha equipe, eu quero fazer história nesse clube maravilhoso. Então eu tô muito motivado de fazer bastante gols e ganhar bastante títulos. Tchau. 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 Tchau.